Fala galera! Nesse vídeo aqui galera, você não está conseguindo confirmar o seu pagamento na Shopee. Quando vai para você finalizar o pedido, você não consegue de maneira nenhuma. Beleza? Então vamos direto ao ponto então. Nesse vídeo, eu tenho duas dicas para passar para você, beleza? Pode ser que dá certo, pode ser que não dá certo. Lembrando que o Panas, estou tentando te ajudar. Então vamos direto às dicas, beleza? Primeira dica é você vindo aqui no Play Store, na loja de aplicativos do seu smartphone, você vai fazer o seguinte, você vai pesquisar aqui pela Shopee. E o que você vai fazer aqui? Você vai atualizar o aplicativo. Está vendo em abrir? Aí você clica aqui em atualizar, se tiver aí no seu atualizar. Você tem que verificar para ver se não tem nenhuma atualização disponível. É esse que é essa dica. Se tiver disponível atualizar, você atualiza o aplicativo. Espera baixar a atualização, volta lá e faça um teste. Vamos lá então para a segunda dica, que é você vindo nas configurações do seu aparelho celular. Você vai procurar aí por aplicativos padrão, beleza? Aplicativos, o meu se encontra aqui embaixo e beleza. Você vai procurar aqui pela Shopee. Como é por roda alfabética, o meu vai estar lá embaixo na letra S. Vou estar aqui, clica em cima. Vai vir algumas opções. Você vai fazer o seguinte, armazenamento, limpa cache. Você volta lá e vem aqui, força a parada, força a interrupção. Fazendo isso aí, você pode voltar lá e fazer um novo teste, que é abrindo a Shopee e verificando para ver aí se está aparecendo a forma de pagamento. Eu espero que você goste desse vídeo, beleza? Lembrando que foi apenas um teste, beleza? E eu finalizo o vídeo aqui.